e aí galera beleza vamos prontinho deathmatch aqui galera um h de leve botar pra cacete mas travou tudo aqui tava pt a r25 elite ela é uma arma de engenheiro muito top velho muito da hora comprei ela por um dia pra tá fazendo um review ea game play dela pra vocês vamos lá vamos ver como é que vai se sair eu espero que vocês gostem e aí vai ver se esses médicos 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 pode ficar né que é tudo médico meu caralho bagulho internet agora e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? tem um peixinho meu e o topo tem nem que cotiza fica recuado galera se tem mestre e você tá ficando alto ali galera A ver, vira nada a pele e aí E aí E aí E aí E aí o bicho pelo amor de deus esse cara vem sexto em mim mas o topo o da E aí Meu Deus É assim que vai Te vejo no inferno Mais sorte da próxima vez O que é isso? 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 O que é isso?